Senador, senador Jorge Viana, quando a gente vê o tamanho da crise que o Brasil enfrenta, a gente fica aí, eu não consigo deixar de pensar naquele processo do impeachment que a gente viveu aqui, naquele longo processo que enfrentamos aqui no Senado. E eu tenho repetido isso, senador Jorge Viana, eu não imaginava que em um ano, eu imaginava que esse golpe seria desmoralizado perante a história. Agora, confesso ao senhor, eu pensava que era coisa de 10 anos, de 15 anos. Em um ano, esse golpe está completamente desmoralizado. Quem eram os capitões do golpe? Eduardo Cunha, que está preso, senador Aécio Neves, afastado aqui do Senado Federal. E o tema é nessa situação, porque essa crise não acaba. Na próxima semana nós vamos ter aqui a denúncia do Procurador-Geral contra o Temer. Uma denúncia que fala sobre organização criminosa, corrupção passiva. E quando há uma denúncia pelo Procurador, a Câmara dos Deputados vai ter que autorizar a abertura do processo contra o Presidente da República. O Brasil vai parar. Primeiro, eu não tenho certeza que o Temer consiga ter os 172 votos. Não é fácil, porque o deputado sabe que vai ter um prejuízo político grande na sua base eleitoral. Porque ninguém apoia esse Presidente da República. Menos de 3% dos brasileiros apoiam o Presidente da República. É a maior rejeição da história, que vai aumentar ainda depois da denúncia. Porque eu fico vendo as reuniões da CCJ da Câmara, os deputados lendo uma denúncia do Procurador-Geral sobre o envolvimento do Temer em corrupção. Fatos que vão estar licitados. Então, eu não sei se é uma votação fácil. Eu sei que o governo vai tentar de tudo. E a verdade aqui é que o Brasil vai parar e o governo vai parar. O governo só vai ter energia para tentar conquistar os 172 votos que afastariam Michel Temer da Presidência da República. Porque vale dizer que, se for autorizado, assume o Presidente da Câmara por um prazo de até seis meses. Essa é a situação que a gente está. Aí, que tipo de negociação vai haver entre o Presidente da República, seu governo e esses parlamentares? A gente já denunciou aqui 10 bilhões de anistia para produtores rurais, para latifundiários. No caso do Fundo Rural, que era dinheiro que tinha uma dívida com a Previdência. Nós estamos falando de reforma da Previdência no país. 24 bilhões por mega refis, que favorece apenas a grandes bancos, ao sistema financeiro e grandes empresas do país. Eu chamo a atenção dessa situação e acho, sinceramente, que nós temos que parar a tramitação dessas reformas. Não vai haver clima. Um presidente denunciado para que a gente continue votando reforma trabalhista, reforma da Previdência, para tentar passar um ar de normalidade, que não existe. Não existe. Nós estamos caminhando por um grande impasse político. Sobre a reforma trabalhista, inclusive, eu queria dizer que, nessa época de pós-verdades, que a gente tem visto muito nessa discussão da reforma trabalhista, são argumentos falsos. Desculpe o termo, mas até mentirosos. Argumentar que essa reforma trabalhista vai melhorar a situação do emprego no Brasil é um escândalo esse tipo de argumento. Mas é mais grave. O relator, o senador Ricardo Ferraz, a senadora Vanessa Graziottin, e a senadora Vanessa Graziottin, que apresentou um voto inseparado na Comissão de Assuntos Sociais no dia de ontem sobre a reforma trabalhista, o relator, o senador Ricardo Ferraz, disse que, na página 4 do seu relatório, que a OIT tinha validado essa reforma trabalhista. Eu, como líder do PT, enviei uma nota pedindo esclarecimentos à OIT. E está aqui a nota, uma resposta mais clara e impossível da OIT, dizendo que não houve validação alguma. Mais ainda, a OIT lembra, nessa nota, o objetivo das convenções 98, 151 e 154, que diz o seguinte, o objetivo é a promoção da negociação coletiva para encontrar um acordo sobre termos de condições de trabalho que sejam ainda mais favoráveis que o previsto na legislação. Isso aqui não tem nada a ver com o negociado da frente do legislado. Ele quer negociações coletivas resguardando o que está previsto na legislação. Eu não sei. Eu acho que o senador Ricardo Ferraz tem que subir à tribuna e explicar por que colocou essa validação da OIT no seu relatório, porque é algo muito grave. Nós estamos falando de uma reforma trabalhista que vai prejudicar, centralmente, os trabalhadores mais pobres, as pessoas que mais precisam na ponta. Essa história do trabalho intermitente, isso é uma maldade violentíssima. Agora, o trabalhador não pode nem se planejar. Um garçom no Rio de Janeiro que hoje trabalha 44 horas, 8 horas por dia, que recebe hora extra. Agora, com o trabalho intermitente, o patrão pode ligar três dias antes dizendo o seguinte, olha, eu quero na sexta-feira que você trabalhe de 8h à meia-noite. Eu quero que no sábado você trabalhe de 10h da manhã ao meio-dia. Nenhum salário mínimo fica garantido para esse trabalhador que faz o trabalho intermitente. Isso começou aqui no Brasil com o McDonald's. Na Inglaterra é chamado o trabalho zero hora, zero salário. Mas não é só o trabalho intermitente. Eu tenho falado aqui sempre na figura do autônomo exclusivo, que, na verdade, você permite um trabalhador que hoje tem seus direitos garantidos a virar pessoa jurídica, um empresário de papel, para não receber 13º, férias, FGTS. Senador Jorge Viana, eu acho que a partir da denúncia do Procurador-Geral, denúncia que todos sabem que vai acontecer na próxima semana, nós temos que parar a tramitação dessa reforma trabalhista aqui nessa Casa. Eu acho que essa Casa tem que se dedicar a essa grave crise política e econômica. Eu trago aqui, inclusive, os números agora, o Jornal Valor Econômico de hoje, que a arrecadação tem um novo recuo em maio, recuo real em relação ao maio do ano passado. Eu vi, inclusive, esse governo fazendo uma grande festa sobre o número da economia do primeiro trimestre, dizendo que o PIB cresceu 1%, que a economia estava saindo da recessão. No domingo passado, sete economistas que discutem justamente os ciclos recessivos aqui no país, deram sua opinião à Folha de São Paulo, dizendo que, na avaliação de todos, unânime, nós não temos condições de dizer que a economia brasileira saiu da recessão. Até porque o 1% de crescimento no primeiro trimestre aconteceu primeiro, porque houve uma mudança de metodologia no IBGE em relação a comércio e serviços. Uma mudança que melhorou os números do mês de fevereiro. Mas, principalmente, porque desse 1%, 0,9% é do crescimento no setor agropecuário. Uma safra que explodiu. Nós tivemos um crescimento de mais de 13%. O que aconteceu com o investimento do primeiro trimestre? Desaceleração grande de 1,6% em investimento. O oitavo trimestre seguido. Depois, consumo das famílias caiu também 0,1%. Consumo do governo caiu 0,6%. Todos nós, senador Jorge Viana, queríamos que a economia estivesse se recuperando. Porque ninguém acha bom o que está acontecendo com um país com 14 milhões de desempregados. Só que eu trouxe também, na semana passada aqui, a curva do desemprego. Mostrei que, depois da saída da presidenta Dilma, em maio de 2016, nós tivemos um crescimento violentíssimo do desemprego no governo de Michel Temer. Porque a saída que eles estão apresentando para essa crise econômica é uma saída que só aprofunda o problema. é um plano de austeridade radical com essa emenda constitucional 95 que fala dos gastos, do teto dos gastos. E também, eu sempre tenho feito essa abordagem, essa reforma trabalhista e essa reforma previdenciária vão atingir em cheio o consumo das famílias, que está lá embaixo. Está lá embaixo por quê? Porque o desemprego é alto, porque está tendo queda nos salários dos trabalhadores. O ano de 2016, o salário dos trabalhadores, pela primeira vez, senadora Vanessa Graziottin, cresceu menos do que a inflação, está tendo queda real dos salários. E o que faz a reforma trabalhista é a reforma da Previdência. Na verdade, a reforma trabalhista achata salários, é redução do custo do trabalho. E a reforma da Previdência também. Nós estamos fazendo o inverso do que o Lula dizia. Lula dizia o seguinte, para a economia crescer, a gente tem que colocar dinheiro na mão dos pobres, que movimenta a economia. Com essas duas reformas, nós estamos tirando dinheiro das mãos dos pobres. E isso vai ter um impacto violentíssimo na economia brasileira. Senadora Vanessa Graziottin. Vossa Excelência, senador, primeiro eu quero cumprimentá-lo ontem pelo lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Bancos Públicos. Vossa Excelência organizou aqui no âmbito do Senado Federal, em parceria com os deputados federais, um belo e significativo debate. E a discussão vai exatamente no sentido que Vossa Excelência esclarece. Nós temos que saber que Brasil nós queremos, qual é o projeto de Brasil nós queremos. E, senador Lindbergh, eu acho que Vossa Excelência contribui muito, eleva muito o nível do debate quando chega nessa tribuna e diz o seguinte, não dá para debater as matérias do ponto de vista, ou somente com aqueles discursos inflamados, jogar para a plateia, que nem sempre eles revelam o real conteúdo das questões. Por exemplo, eu estou ficando doente, senador Lindbergh, de ver essas propagandas repetidas vezes de que a reforma trabalhista vai gerar emprego para aquele coitadinho que está sem emprego, para aquele coitadinho que nunca teve carteira de trabalho assinada. Eu fico triste em ver que eles dizem que essa reforma é a salvação do Brasil, que é a modernidade nas relações do trabalho. Não é isso. Não é isso. Então, nós temos que desafiar, tivemos muitos debates, alguns, pelo menos mais do que a Câmara, não digo muitos, alguns, pelo menos mais do que a Câmara, que votou na comissão dia 25 e dia 26 no plenário, sem que os deputados soubessem, parlamentares do meu Estado estão arrependidos de ter votado a favor, porque disseram que foram enganados, enganados. Então, nós temos que debater item a item. Vossa Excelência acabou de dizer aqui, é contraditório o projeto deles, olha a matéria, o projeto de voltar ao desenvolvimento, que não está voltando, está aqui, isso é a capa do valor de hoje, a arrecadação de impostos cai mais e dificulta o ajuste. Cai mais, não tem como. Então, não adianta, isso é incompatível, o que eles dizem, recuperar a economia com essas duas medidas. Vossa Excelência diz, eles estão optando em deixar os pobres mais pobres, em tirar o dinheiro dos pobres. Não é só tirar os dinheiros dos pobres, senador Lindbergh. A reforma trabalhista tira dinheiro do Estado brasileiro, tira dinheiro da Previdência Social e não beneficia o bom empresário, não beneficia o bom patrão, pelo contrário, beneficia o mau empregador, aquele empregador, aquele patrão acostumado em sonegar os recursos da Previdência Social. Vossa Excelência mesmo, que desde o início me chamava muita atenção. Então, Vanessa, já viu o que é aquele autônomo exclusivo? E o que é o autônomo exclusivo? Primeiro, as duas palavras não são compatíveis, é oposição uma da outra. Porque o autônomo é a pessoa que tem total liberdade. Trabalha para vários patrões? Para vários, para quanto, por quanto quiser, por quanto tempo, para vários. Mas é exclusivo para um patrão só? Esse não é o autônomo, esse é o empregado. É empregado. Então, se é empregado, tem que ter carteira assinada e contribuir para a Previdência. Então, vamos chamar a atenção, senadores. Vejam, o senador Raup, que está aqui do nosso lado. Senador Raup, vamos ler um a um dos artigos, um a um dos artigos desse projeto de reforma trabalhista. Não pode sair dessa casa do jeito que está. Problema gravíssimo da gestante que querem deixar trabalhar em ambiente insalubre. Problema gravíssimo das demissões, problema gravíssimo de engessar a Justiça do Trabalho, mas um problema gravíssimo para o Estado brasileiro, senador Raup. Lá atrás tem a reforma da Previdência, que está na fila depois dessa. Essa piora a situação da Previdência. Essa, se a Previdência não tem déficit hoje, ela cria o déficit. Ela cria. Então, senador Lindbergh, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar, sei que o senador Jorge Viana lhe recompensará, com o tempo que eu utilizei, mas esse é um debate fundamental, senador, fundamental, porque nós estamos votando muitos projetos num único, e todos aqui, e depois votem. Depois que tiver conhecimento do real conteúdo, que votem, ou contra, ou a favor do trabalhador. Eu jamais votarei contra os trabalhadores, portanto, sou contra esse projeto. Parabéns, senador Lindbergh. Muito obrigado, senadora Vanessa. Vossa Excelência expressa uma indignação justa contra a tramitação dessa reforma trabalhista aqui. Eu quero dizer, senador Jorge, vou concluir minha fala, dizer que nesse momento está havendo um depoimento de Eduardo Cunha sobre essa situação envolvendo o Michel Temer. Nesse momento, na Polícia Federal. É essa situação que a gente está vivendo, senador Jorge. Eu chamo a atenção dos senadores aqui da base do governo. Acabou. A gente tem que pensar no país. Só um presidente sendo eleito de forma direta, com voto popular, vai ter força para tirar o país da crise. Eu me lembro em 2008, 2009, quando o presidente Lula, no meio daquela crise, disse para o Brasil, olha, vamos consumir, nós vamos enfrentar esse problema da crise. Falou da Marolinha. E o país saiu porque tem um presidente ali com legitimidade popular. Volto a dizer, hoje é o depoimento do Eduardo Cunha. Na próxima semana é a denúncia. E nós, desse Senado Federal, temos uma grande responsabilidade com o país, porque esse país não aguenta. Nós não vamos conseguir sustentar isso até 2018. E mesmo a alteração, o afastamento do Temer, assumir Rodrigo Maia não resolve problema algum. Não tem legitimidade, não tem um peso, não tem autoridade frente ao povo brasileiro para conduzir o país numa travessia para a saída dessa crise. Eu chamo a atenção dos senhores. A nossa responsabilidade é muito grande. Eu, na semana passada, citei aqui o senador Jorge Viana e vou citar o senador Jorge Viana também. Nesse momento nós temos que olhar para o Brasil. E é o momento da gente dar o melhor de cada um para contribuir com o país, nesse momento, para que a gente supere essa crise. E não há a menor possibilidade de nós superarmos essa crise mantendo esse presidente da República no Palácio do Planalto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.